Rapaziada, eu tenho certeza que a última coisa que vocês querem tomar aqui no Blocks Fruits é ban. E pra isso, hoje eu tô aqui num vídeo com todas as causas aqui, tá ligado? Tudo que pode te dar ban, de certa forma, entendeu? Então, bom, hoje eu vou tá falando tudo que pode te banir, pra você já tá evitando aqui e tá evitando um certo ban aí na tua conta, né? Evitar dor de cabeça aí, tempo de espera, enfim, é bem interessante você tá assistindo esse vídeo até o fim e tá mandando a seu amigo, porque eu tenho certeza que alguma dessas coisas aqui que dão ban, e entre outras coisas, vocês dois não sabiam. Então, bom, já manda pra seu amigo aí, tá ligado? Que eu tenho certeza que, como eu disse, mano, algo ele não vai tá sabendo dessa listinha aqui, digamos assim. Enfim, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês curtam, lembrando, minhas redes sociais junto com o meu grupo do Roblox e do Discord, que tá aí na descrição. Enfim, é nóis, bora direto pro vídeo, né rapaziada? Bora! Tá, enfim, já tamo aqui e é o seguinte, rapaziada. Mano, a gente vai falar sobre banho, como eu disse, banho é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, mas uma coisa que você não tem que tomar cuidado é na hora de você comprar skins lá no meu grupo do Roblox, entendeu? Lá tem umas camisas bem interessantes, inclusive essa e entre outras lá, então você pode tá adquirindo roupa, desde mano, sinceramente, desde roupa aí, né, camisa, a calça, então é bem interessante pra você tá customizando bem o teu personagem. E além disso, quando a gente chegar a 40 mil inscritos, eu vou tá sorteando uma fruta permanentemente lá no meu grupo do Discord, tá ligado? Então é bem interessante vocês estarem passando nesses dois links aí, como eu disse, na descrição, fechou? Passo aí que é daquele jeitão e bora, rapaziada. Seguinte, como eu disse, banho é algo aqui que a gente gosta sempre de tá evitando, mas eu não vou tá comentando apenas sobre banho, eu vou tá comentando sobre os warns, tá ligado? Que pra quem não sabe, warn é mais ou menos quando aquele bagulho aqui, você não pode entrar por 15 minutos, tá ligado? Então, é basicamente isso aí, o warn, tá ligado? E bom, antes que você se pergunte, sim, eu tinha feito um vídeo, acho que no dia do meu aniversário, inclusive, dia 3 de fevereiro, mas eu acabei descobrindo mais coisas aqui que pode dar dano banho. Então, sempre que eu estiver descobrindo mais coisas, mais eu vou tá acrescentando aqui pra vocês, entendeu? E é isso, bom, vamos lá. A primeira causa aqui, obviamente, acho que todos vocês sabem, é o script, tá ligado? Mas, né, mas, 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 um tempo atrás não dava igual antes, tá ligado? E eu digo isso porque, porque como eu disse pra vocês, eu tenho meus servers do Discord, e lá uma rapaziada fica meio que denunciando, assim, essas coisas que tão dando ban lá, tá ligado? E lá uma rapaziada comentou, pô, eu tava usando direto faz uns 2, 3 meses aí, eu não tava tomando 0 ban, 0 ban. E foi o Roblox aí, em se atualizar, que eles começaram a tomar. Então, já sabe, se você usa, toma cuidado, porque, aparentemente, agora, se você, o mínimo, o script que tu usar, já é detectado, tá ligado? Eu não sei realmente como que funcionam essas paradas aí, mas, segundo a rapaziada lá no meu grupo, isso aí é uma das causas aqui atualmente, fechou? Enfim, outra causa, inclusive, não nova, mas nova no sentido dos vídeos anteriores, como eu disse, é algo bem interessante vocês estarem prestando atenção, rapaziada. Eu tinha certeza que muitos de vocês, às vezes, gostam de usar o chat, mas eu, em geral, não recomendo vocês estarem usando, tá? Porque, cara, chega a ser patético aqui, eu até separei uma outra aba, tá ligado, no meu, né, no meu Google aqui, no meu PC, pra eu tá lendo exatamente aqui alguma das causas aqui de banimento, tá ligado? Que a rapaziada falou que deu ban. Por exemplo, a gente tem um comentário aqui do rapaz, mano, chamado, como que é o nome do cara, cara? Matheus Guedes, ele falou que ele tomou ban apenas por falar, deixa eu ver sua espada, tá ligado? Então, realmente, tem muitas coisas que dão ban, tá ligado? Inclusive, sobre esses warns, o Dakarthes, ele falou que esse erro foi exatamente por causa de exploit. Mano, uma coisa bem tosca, às vezes, que pode tá acontecendo, é você tá, tipo, bugando de certa forma. Por exemplo, eu já vi que teve dois comentários aqui, inclusive, eu tô trazendo aqui, por causa que, por exemplo, são algo em comum, vocês vão notar. Tipo, teve um cara que foi combado pela Dolgay e simplesmente tomou ban. Tá, ok. Parece meio estranho. Daí, teve outro cara também que bugou na parede e tomou ban. Então, eu acredito que, de certa forma, se você acaba bugando na box dos bagulhos aqui, como nos objetos aqui do próprio jogo, eu acredito que, de certa forma, você tenha uma chance aí de estar tomando ban. E, infelizmente, é triste, porque isso aí não é algo que a gente pode controlar, tá ligado? Às vezes, realmente, a gente dá uma habilidade e acaba bugando, sei lá, no meio da pedra aqui, tá ligado? Então, isso aí é muito, muito, muito bad mesmo, tá ligado? Porque, às vezes, você pode tomar um ban, mano, por bugar na box do bagulho aí, tá ligado? Mas, enfim, também voltando sobre esse assunto aí que eu falei dos chats, rapaziada. O porquê que eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado? Apenas falar o máximo, máximo mesmo. Mano, de mínimo aí de cuidado, porque... Mano, tomar o máximo de cuidado, falei errado, perdão. Então, o máximo de cuidado e usar o chat ao mínimo. Mano, às vezes, por coisa boba, como vocês viram, vocês podem estar, sei lá, detectando que vocês falaram algo impróprio, tá ligado? O botzinho que fica lá captando, pode detectar que vocês falaram algo, tipo, muito otário e, sei lá, só te dar banho. Então, realmente, é algo que aconteça, tá ligado? É algo que vai acontecer, infelizmente, independente do que você falar, tá ligado? Por isso que quem joga aqui comigo, já jogou no meu server do Roblox aqui, sabe que é o seguinte, mano. Eu não curto falar. Eu não curto ficar... Mano, no máximo, mando um ok, valeu. Eu realmente mando mensagens muito curtas, assim, pra estar evitando, tá ligado? Mando um sim, não, quem vem raid. É realmente um bagulho nessa vibe, tá ligado? Eu não curto muito ficar esticando papo, tá ligado? Porque, realmente, cara, não tem como, mano. É muito fácil pra você tomar. É bem besta, aliás, pra você estar tomando. Obviamente, antes, como eu disse já no outro vídeo, e já disse aqui no começo do vídeo, aliás, antes era muito fácil de você estar usando script. Tanto que, pô, era comum você entrar num server público e você ver um cara voando por aqui, tá ligado? Mas, hoje em dia, com essa atualização do Bloxuris e do Roblox também, eu percebi que a atualização dos dois ajudou muito a estar combatendo aqui os script. Então, hoje em dia, sim, provavelmente tem. Provavelmente tem alguns caras usando e provavelmente tem, sim, alguns que funcionam. Mas, obviamente, são bem raros aí. Obviamente, o cara tem que estar com um script bem potente aqui pro Roblox e o jogo em si não tá detectando, tá ligado? Mas, que fique aí de alerta pros dois, né? Pra vocês estarem tomando cuidado nos ever que vocês estiverem entrando pra ver se não tem esse gente. E pros caras aí que usam, tá ligado? Eu, sinceramente, não ligo muito pros caras que usam. Eu ligo mais pros caras que, obviamente, enchem o saco. Pros caras que ficam usando pra farmar, pra ajudar a raid. Que eu já vi que tem, sim, esses caras que realmente são mutes. Que, tipo, às vezes entram só pra te ajudar numa raid. Uns bagulho assim. Eu realmente não ligo. Eu acho até maneiro os caras que fazem isso. Mas, obviamente, não faz condiz ao jogo, né? Porque você tá no jogo pra jogar. Não pra ter algo que jogue por você, né? E sobre os Warns, aliás, que eu disse lá no começo do vídeo. Cara, tem duas causas aí que vocês podem ter também, viu? Que, inclusive, eu vi muita gente denunciando isso lá no meu vídeo. Uma das causas é quando você estiver usando o exploit. Então, sim, às vezes, se o Roblox, né? E o seu script for uma merda, né? Você vai estar sendo detectado logo na tela, né? Assim que você entrar no Roblox, tá ligado? Então, já sabe se deu por isso. Mas, também tem algo que acontece bastante comigo. Parou, graças a Deus, de acontecer comigo. Era, às vezes, mano... Eu não sei se vocês também têm isso, às vezes, de vez em quando. Normal, realmente, na real, é bem normal acontecer. Mano, às vezes é normal, tá ligado? Tua net tá travando, seja por chuva ou algo do tipo. Tu vai entrar no Roblox e, mano, não vai. Daí, fechou. Você tem que abrir novamente. Daí, não vai. Mano, eu sei que aconteceu isso algumas vezes. E, tipo, das vezes que eu tive que abrir três, quatro vezes aí o Roblox. Tudo em sequência, assim. Eu, simplesmente, tomei um Warn aí que falava que eu não podia conectar o jogo. Um bagulho assim, tá ligado? E, no geral, esse Warn aí, esses tipos de Warn, na real, em geral, todos aí, são apenas por 30 minutos, tá, rapaziada? São apenas por 15 minutos, tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos. Obviamente, não tenta entrar dentro desses 15 minutos. Porque, assim que você tentar, vai reiniciar. Tá ligado? Então, por exemplo, você tentou agora. Ah, tipo, você já tava contando os 7 minutos aí. Então, ou seja, faltava ir lá pelos seus 7 minutos. Tá ligado? Por aí. E você tentou entrar, rapaziada, vai zerar. Vai ter que ir do 0 ao 15 novamente. Então, é bem interessante mesmo, de coração, que vocês esperem estar completando já isso aí. Pra aí, sim, vocês estarem tentando entrar novamente aqui no jogo, tá? Inclusive, essas são as casas do Warn aqui do jogo, tá ligado? Então, é bem interessante vocês estarem ficando ligados aí nessas causas aí. Eu mesmo, a única que eu sabia era essa daí. Por causa que essa daí que eu falei da internet era a única que mais acontecia comigo. Às vezes acontece. Como eu disse, recentemente parou. Eu espero que continue assim. Mas, essa aí do script, muita gente veio comentando lá no meu vídeo, tá ligado? Então, eu tô trazendo aqui pra vocês por isso. Inclusive, viu? Só dizendo que, às vezes, muito desses Warns pode se prolongar além do seu Blox Fruits. Sim, eu já tomei o Warns fora do Blox Fruits. Por causa que eu tomei um... Apenas porque eu tomei um Warns de 15 minutos no Blox Fruits, eu tomei em si no Roblox. Então, é bem interessante vocês estarem tomando cuidado em geral, tá ligado? Porque muitas dessas dicas aqui que eu dei servem também no Roblox em si, viu, rapaziada? Mas, enfim, essas aqui as causas aqui de banimentos aqui no Blox. Por isso que vocês podem tá tomando cuidado aí pra tá evitando algum tipo de ban. Dor de cabeça com esses Warns. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, minhas redes sociais com o grupo do Roblox e do Discord tá na descrição. Então, passa que vocês sabem que me ajuda demais. Mas, como eu disse, assim que chegarmos a 40 mil inscritos, fruta permanente lá no meu grupo do Roblox, tá ligado? Do Discord, perdão. Lá no meu grupo do Discord, já sabe, sorteio assim que chegar a 40 mil inscritos. E, grupo do Roblox, já sabe, né? Essas camisetas que tá ligado que é daquele jeitão. Enfim, rapaziada, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui ao fim do vídeo. Valeu, falows e fui. Tchau!